Bom dia! 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 E enquanto eu gravo essa palavra essa manhã, diz o Senhor, estou sacudindo a figueira. Tem muitos figos podres na figueira, olhando para os meus figos que estão crescendo saudavelmente e dizendo, vou misturar a minha podridão com a sua saúde. E o Senhor diz assim, ninguém vai atingir os meus figos novos, ninguém vai contaminar os meus frutos novos. Eis que sopra um vento forte, aonde os figos maduros e podres vão cair da árvore. É tempo de colheita, diz o Senhor, é tempo de colheita. Eu vou colher por esses dias muitos rabaxerre calabacai que se levantam com língua fraudulenta, com coração malicioso, com cobiça, com maldade dentro de si contra a minha igreja. Eis que estou preparando e vou levar. Estou confundindo a mente dos inimigos. Muitos olham e dizem, ah, bem que Deus devia enviar uma praga ali. Bem que Deus devia matar, destruir, envergonhar, lançar por terra, derribar. Assim diz o Senhor, eu dou a vida e eu tiro a vida. E ai daquele que contende com o seu Criador. Muitos têm entrado em oração impura diante de mim, dizendo, mata Deus. Destrói ele, acaba com ela. E eis que o Senhor diz, cada oração maliciosa que tu fizeres, voltará setenta vezes mais pra tua vida. Oh, labadurrabaxore calabacai. Lembra-te que a justiça pertence a mim, diz o Senhor. Davi, ele vai dizer assim, Senhor, lance o credor, mão de tudo quanto os meus perseguidores têm. Que os estranhos despojem-nos, Pai. E que não haja ninguém que se compadeça deles nem os favoreça. Diz o Senhor, essa manhã estou virando as costas para aqueles que só pensam no mal. Para aqueles que só maquinam maldade. Eu, Senhor, sou um Deus zeloso, que faço a minha palavra valer sobre os meus filhos. Eles podem lançar maldições. Eles podem armar os laços. Mas eis que eu abençoo para os meus filhos, para os meus servos. Receba a minha bênção. Receba o meu favor. Receba a minha misericórdia. Receba a minha proteção. Receba o alongamento das suas tendas. O alargamento. Receba força. Receba vida. Receba saúde. Você crescerá. Você continuará forte em mim. E ainda que o vento balance. A minha mão te sustentará. Não temas, meu filho, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu seguro na tua mão. E todos que te perseguem ficarão confundidos. E tu, meu servo, estará alegre na minha presença. Todos os teus adversários serão cobertos por dupla vergonha. E a própria confusão deles será uma capa para os olhos deles. Mas tu, servo, filho, amado da minha alma, diz o Senhor. Senhor, testemunhará o meu poder. E tu viverás de uma forma sobrenatural na minha presença. Porque eu unjo a tua cabeça com óleo. Eu neutralizo todas as forças do mal contra ti. E eu estou trocando a tua guarda nessa hora. Eu envio anjos mais fortes para cuidar de ti. Sente a minha proteção. Eu te coloco numa redoma de fogo. Nenhum mal te sucederá. Porque eu sei que tu tens o segredo comigo. E eis que eu, Senhor, te protejo. Porque ainda muito vou usar a tua vida na terra. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. Vem aí uma unção mais forte sobre ti. Abrirei caminhos para você passar. Mas os teus inimigos cairão diante dos teus pés. Diz o Senhor. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Dar o seu like. Ativar o sininho. E deixar o seu nome aqui embaixo. Do vídeo da palavra do dia no canal do Youtube. Nós vamos orar por você. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer. O rosto dEle sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto